Olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala Isaías é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo olha só o colega pediu aí para mim fazer uma uma vídeo aula sobre paisagens sobre natureza modo geral aí hoje a gente vai aprender a como desenhar uma árvore tá mas não é uma árvore qualquer é uma árvore eu tava pesquisando aqui na internet encontrei uma árvore lá do Mandagascar a gente vai fazer hoje o esboço beleza então se você é novo por aqui já se inscreve no canal já curte porque eu tô tentando passar aqui ajudar o pessoal da forma mais prática mais simples a pessoa aprender realmente a desenhar clica aqui no card vai ter várias playlists aí sempre eu tô deixando sempre você vir nos vídeos vai no card para você olhar sempre eu tô deixando aí alguns vídeos para te ajudar Ok então é isso aí vamos para a nossa vídeo aula eu vou apresentar aqui o papel que eu tô usando não é o canção é isso daqui que eu já até falei em um vídeo aí que é desenho design agra não sei falar inglês então você só lê aí beleza é matura 180 é um tamanho a três vou trabalhar com esse h o gramatura bem leve para fazer para desenhar a nossa árvore é isso aí vai começar aqui para fazer essa árvore eu vou fazer o seguinte aqui eu vou fazer uma estrada então a gente precisa de perspectiva né perspectiva que você vê entender que aqui no no começo é próximo né e lá na frente tem que realmente parecer que tá longe tá bom isso é uma perspectiva se eu tiver errado me corrija aí enfim sem fazer mas não sei o nome das coisas então ele vai fazer o seguinte a gente vai fazer sim que a nossa estrada olha só aqui tá lá vai fechando como se fosse tivesse fazendo aí um um piramide um é uma pirâmide né mas não precisa ser bem retinho não faz assim ok da mesma forma a gente vai fazer aqui também vai ficar assim para não ficar muito certinho você risca meio é como se fosse uma árvore de natal né mais ou menos ok aí a gente já vê olhando assim parece uma um parece uma montanha uma pirâmide né mas é daqui que sai a mágica né mas esse aqui no meio a gente vai colocar aqui é é vai criar uma água aqui né depois vai botar o efeito nela a gente vai fazer a nossa árvore que essa água aqui top ela vai começar daqui eu vou fazer aqui algumas 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 aqui uns risquinhos né para simular aí o capim aí é o seguinte agora a gente vai fazer o seguinte a árvore para ficar mais fácil você vai subir um risco mas não é um risco reto ele é um risco inclinando né para dentro da folha mas muito inclinando mas muito pouco você olha para as laterais aqui você vai fazer um risco inclinando para cá pode ser tremido pode ser normal conforme você vai subindo ele vai né não precisa ser bem retinho você pensa que eu tô fazendo ele bem leve riscando bem leve quando eu cheguei em cima ele pode fazer uma torturinha para pular de cá tá bom e aqui isso ele termina aqui aí aqui ó você pega do mesmo jeito aqui no começo do tronco da árvore da mesma forma aqui foi caindo para cá agora vai ser caindo para dentro caindo de encontro com esse outro esse outro risco tá bom não muito para não ficar vai ficar muito muito fino lá ponta não precisa ser exatamente certinho não tá você consegue levar certinho aqui no começo tudo bem mas aqui em cima você pode dar uma fazer umas torturinha aí aqui você cai para um lado né e faz outro risco aqui sempre é respeitando essa essa regra de no começo largo tá e no final sempre mais estreita que as árvores ela tem os troncos mais grosso tá tudo que é tronco tá aqui também da mesma forma esse galinho aqui eu tô fazendo aqui dá uma quininha aqui na ponta ele vai afinar beleza começou largo eu afino aqui mesma forma você vai fazer aqui beleza aí é que tem outro mais fino do que esse tá todos na ponta tá todos na ponta afinando pode ser afinando bem pouquinho tá continua aqui ó afinando ó deixa eu ver aqui tá mais grosso e que mais fina tá bom aí aqui ó fechando aqui mesmo risquinho aqui aqui também tem um monte de risquinho você pode fazer um monte de tudo com os troncos fina o tronco grosso e as ponta mais fina tá vendo tá aí da mesma forma você faz também essa parte aqui do tronco eu vou fazer ela mais reta essa aqui minha ficou muito não ficou muito parecendo de managascar você tá recebendo aqui elas são bem reta as árvores tá então é reta assim é reta é mais reta é não assim fazendo curva é é uma reta mas inclinado beleza sim é reto assim entendeu mais reto mesma forma dos dois lados você tira só a parte que deu a volta fazendo aquele riscando mais ou menos não é desse jeito risco assim é melhor eu certo mas ficar assim pincelando tá ok agora vamos cuidar aqui nessa área que dessas áreas que estão mais longe as áreas que estão mais longe aqui vou colocar só umas mais simulações aqui é que a mata que está listante tem mais árvores aqui em managascar mas eu não vou fazer deixar só essa lagoa tem a resta da água a resta da reflexo da árvore aqui dentro da água que é por cima desses galhos a gente fazer 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 um monte de coisinha treme dinho assim até medindo treme dinho olha só os de cima mais curto do que esse baixo aí vai encurtar mas não pode dizer sim de essa entendeu ó você poderia fazer isso até depois as folhas você pode fazer até por último tá porque é bom você fazer por último porque você vai pintar o caule todo depois você faz a folha por cima tá não vai atrapassar a folha na próxima aula a gente vai fazer aí pintar o caule para depois pintar as folhas né ou quem sabe pintar primeiro o céu a gente vai ver aí qual vai ser melhor na próxima aula é isso aí até o próximo vídeo tchau 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 t